Olá a todos, espero que esteja tudo bem por aí. Hoje trago-vos um vídeo de como interpretar ou como ler o WinGuru. Muita gente pergunta como é que funciona o WinGuru ou como é que interpretam o WinGuru ou como é que lê aquelas setas e aqueles números e aqueles gráficos que estão lá no WinGuru. É isso que vamos tentar hoje explicar de forma rápida e fácil. Primeira coisa para o site www.wisguru.com Ele já vai direto para, como o computador tem acesso à vossa localização, ele já vai dar uma localização mais próxima que é a comporta. A comporta é aquela que nós vamos querer utilizar porque se ele não for dar ao sítio onde vocês querem saber as previsões podem ir aqui a mapas, que eu recomendo ir a mapas e a locais. Aqui vai-vos dar os locais com as previsões que o WinGuru já tem mapeados. As coordenadas que o WinGuru pré-definiu e esses são os mais fiáveis e eu recomendo irem esses. Comporta. Mostrar previsões. Basicamente, aqui na comporta vai-vos dar as mesmas previsões ou as previsões muito semelhantes às do Carvalhal. É só saber interpretar aqui e vocês já vão ter uma ideia de como é que vai estar no Carvalhal na comporta. É muito parecido. O que é que vocês podem primeiro usar aqui neste site que é preciso ter isso em conta? É gratuito. Vocês não têm que pagar nada para aceder a estas informações. Elas têm uma margem de erro, mas são bastante fiáveis dentro do possível. Isto tem aqui algumas informações úteis, como o pôr do sol e a nascer do sol, a fase da lua e a casa da lua nasce em que a lua desaparece, a temperatura da água, as coordenadas do local, aqui as marés eu penso que ainda não estejam a funcionar, mas têm aqui alguma informação para um site gratuito bastante, bastante útil. Como é que vocês vão interpretar esta informação aqui? Esta é aquela que vocês querem saber para saber como é que está o vento, como é que está o mar, qual é a direção do vento, qual é a direção das ondas, o período, se vai chover, se não vai, se vai estar nublado, se vai estar sol. Aqui vocês conseguem ter acesso a essa informação toda e eles apresentam aqui informação para uma semana. O que é que eu recomendo? É verem com um, dois dias de antecedência, não mais que isso. Porquê? Porque isto tem uma margem de erro e quanto mais longe está o dia que vocês querem saber as previsões, mais margem de erro o site apresenta. Por isso, vejam próximo de um dia para o outro ou de dois dias de antecedência e aí já têm uma ideia quase certa do que é que se vai passar nesses dias. Então vamos lá! Aqui do lado esquerdo vocês vão ver velocidade em nós, vão ver rajadas, vão ver direção do vento, ondelação, período da vaga, direção da vaga, temperatura do ar, a nebulosidade alta, média e baixa e a precipitação milímetros por metro cúbico. Se esta informação estiver escondida, vocês têm que carregar aqui neste setinho ou aqui neste símbolo e ela vai-vos abrir. Eu recomendo que vocês mudem de nós para quilômetros e podem fazê-lo apenas clicando até ficar ali, quilômetros. Aqui tem o dia da semana e os horários para as vossas previsões. Velocidade do vento em quilômetros-hora. Aqui vocês vão ver a velocidade que o vento se vai estar a movimentar normalmente. É o vento que vai estar no exterior, 23 km hora, 22 km hora, 21 km hora. Embaixo tem as rajadas, ou seja, vocês quando estão na rua sentem às vezes vir um vento assim mais forte. Essas são as rajadas. É aqui que vai dizer a velocidade é que estão essas rajadas. Embaixo essas setinhas vão-vos dar a direção do vento. E no computador vocês têm acesso a uma informação extra que é colocando o cursor por cima da seta vai-vos dar a direção e os graus. Isto é importante para vocês saberem. Neste caso o vento aqui dia 4 sábado às 16 horas vai estar com rajadas de 34 km hora. O vento vai estar à volta de 23 km hora. E se vocês conseguirem meter a seta lá em cima têm uma ideia mais precisa da direção do vento. Às vezes não é só sul, não é? Pode estar um bocadinho mais de lado. E aqui metendo o cursor em cima vocês conseguem ter essa informação não só no vento como também na direção do vento. Como já vamos ver. Aqui em baixo nesta linha vocês têm o tamanho da ondulação. Este é o tamanho da ondulação que está a vir em direção à nossa costa. 1.4, 1.6, aqui sim em metros. O período da vaga vem logo em baixo que é o período entre ondas e a direção da vaga que é a direção das ondas. A direção do swell. Se vocês puserem aqui em cima da seta mais uma vez vai dar essa informação da direção do swell e os graus. Para certos locais alguns graus fazem diferença. E é o caso da nossa zona. Se estiver muito virado a norte vai entrar pouca ondulação. Mas se estiver virado a noroeste já vai entrar alguma ondulação. Pode continuar a noroeste mas com alguns graus de diferença já vai fazer diferença no tamanho da onda que vai chegar à nossa zona. Por isso é importante perceber estas setinhas. Saber exatamente a direção que a onda vai chegar à nossa zona. Em baixo tem a temperatura. Esta não é a temperatura da água. A temperatura da água como vocês viram já está aqui. Aqui é a temperatura atmosférica. Ou seja, vai estar 18 graus, 17 graus. Tendo em conta o horário. Em baixo vem a nubulosidade. A nubulosidade que é mais que nuvens. E tem a nubulosidade alta, média e baixa. Quando tem aqui porcentagens assim altas. Quando está a cinquenta cor já cinzenta. É porque vai haver nubulosidade. Se por acaso estiver em branco ou se não tiver números. O pessoal vai estar limpo. Em baixo desta informação vem a precipitação. E a precipitação é em metros cúbicos. É esta informação que vem aqui. A precipitação é a chuva. É se vai chover. E a quantidade de chuva por metros cúbicos. Por exemplo aqui às cinco da manhã de domingo. Vai ser 0,2 centímetros. Ou seja. Se vocês tiverem um quadrado. Um cubo. Ou um metro por um metro. E despejarem para lá a água. Tem que ficar lá dois centímetros. Do fundo até para cima. Tem que ficar dois centímetros. Para ser a quantidade de água que vai chover. Nesse momento. Aqui vocês conseguem saber se vai chover ou não. Pronto. Com estas informações. Vocês começarem aqui no sábado. Dia 4. Às 16 horas vamos ter vento. Com 23 kmh. Rajadas 34. O vento vai estar assoprado sudoeste. Temos ondulação de 1.4. Com período de 11. E a onda vem de oeste. Ok. A temperatura no exterior vai estar a volta de 18 graus. E vai estar o céu muito nublado. Não vai chover. Pelo menos aqui. Neste período. Aqui vocês conseguem ter essa informação. Para esse período. Ou para períodos futuros. E é muito importante para quem quer ir surfar. Ou quem planeja surfar. Ou para pelo menos verem como é que vai estar o mar. Nos dias que vocês querem e podem surfar. Se vai estar aquelas condições boas. Para o local onde vocês vão surfar. É uma ferramenta muito útil. E lembrem-se disso. É gratuita. Para iniciar. Penso que se vocês dominarem esta parte aqui. E vão conseguir perceber facilmente. Como é que vai estar o mar. Ou como é que vai estar o vento. Ou como é que vai estar a chuva. Nos dias que vos interessa. Efectivamente. Ok. Pronto. Espero que tenha sido fácil. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona um buru. Se tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal. E deixar o like no vídeo. Obrigado e fiquem bem.